Fala galera, beleza? Meu nome é Irvander Nogueira, pra você que não me conhece, pra você que é novo aqui no canal, hoje eu tô aqui pra fazer, pra montar o meu novo Pedalboard, meu Pedalboard da Kairos, vou mostrar aqui pra vocês, Kairos Pedalboard, minha nova parceria, então tô aqui pra mostrar pra vocês a montagem, eu dei uma reduzida drástica no meu Pedalboard, meu Pedalboard tinha uns 5 pedais, então eu reduzi pra esses 2 pedaizinhos aqui, o meu Tony Hammer e o Ampero Stop Box, por que que eu reduzi? Primeiro, eu não usava todos os pedais que eu tinha no meu Pedalboard, o único pedal que eu mais usava e que eu me desfiz, foi o MicroSynth da Eletro Harmonix, mas esse carinha aqui, tô montando um timbre próprio nele, pra simular o MicroSynth, e eu já tô bem perto, então eu tô aqui descobrindo ainda ele, e o meu Aguilar, que ele vai servir como DI, e algum ajuste fino, caso eu precise, né, caso o pessoal do PA precise que eu ajuste alguma coisa, né, algum parâmetro, alguma equalização, ganho, eu consigo ajustar nele, e ele vai ser só o meu DI, e ele é, cara, sensacional esse Pedalboard, levinho, levinho, material bem resistente, material que aguenta mesmo o rojão, e eu vou usar a minha fonte da MXR, que ela tem tanto saída 9 volts, quanto também tem 2 18 volts, ok, mas o que vai entrar nesse Pedalboard, porta palheta, né, que não pode faltar, todo mundo me pergunta se eu fico carregando bala no meu Pedalboard, vou aqui montar, é rápido, mas queria que vocês me acompanhassem nessa montagem aqui, vamos lá, o que que eu faço pra poder montar meu Pedalboard? Eu prendo com velcro, só que eu não taco velcro no Pedalboard inteiro, eu acho isso um desperdício, e fica horroroso, então o que que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês no caso do Aguilar, o Aguilar ele tem essas duas partes aqui mais altas, então, eu já taco o velcro nele, ó, já colo nele, e já colo os pedaços que eu vou usar, o que que eu faço? Eu tiro esses dois papéis aqui de trás, e já posiciono onde eu quero, e eu tô resolvido quanto a isso, eu tenho que ser preciso, eu não posso ficar errando com relação a essa montagem, a posição, para não ficar torto, porque eu também, eu sou chato pra caramba em deixar a coisa torta, eu não gosto, me dá nervoso, vamos lá gente, eu vou montar aqui rapidinho, vou dar um time-lapse, quando eu terminar aqui eu mostro pra vocês, bora lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá aí gente Meu pedalboard montado Seus pedais em cada lugar Pedal Fonte, paleta Tudo no seu devido lugar Agora vamos fazer o cabeamento Por sorte Esses dois pedais A conexão é por cima Então Só vou precisar de um cabo Então já tem Um cabo aqui Parte de sinal conectado Só um cabinho, top Agora o que eu vou ligar aqui Parte elétrica O que que eu vou fazer Eu preciso de um 9V pra cá E um 18V pra cá Então Eu já tenho já os cabinhos Da própria Da própria fonte Fazer conexão aqui Rápido Gente Beleza Fontes conectadas Certo Eu achei um diferencial muito legal Da Kairos É eles mandarem Os Predadores de cabo Cara Isso aqui é uma mão na roda E aí E aí E aí E voilá, tá montado o nosso peroboard, tá tudo já preso, conectado devidamente, tá aqui ó, vou dar uma volta aqui pra vocês darem uma olhada A parte de trás, conexão, tá aqui as duas alimentações e a parte de baixo como que ficou, pronto, tá aí gente, espero que vocês tenham gostado, foi um conteúdo rápido pra mostrar pra vocês a praticidade de um pedalboard de qualidade, um pedalboard construído pensado do jeito certo Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima gente, valeu!